Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e querides, Lula rompe o cerco do agronegrócio. Olha que loucura, né? Os agrobismes que estavam todos, como o Bolsonaro, cercados nas suas fazendas, nos seus latifúndios, já não estão mais com ele. Já não estão mais com ele. Guilherme, eu pedi para você separar um áudio. Você poderia colocá-lo aqui neste Fala, Rovai, caro, Guilherme? Rapaz, que fria esse presidente, né? Se o presidente fosse bom, ele teria dado uma verba que nem o PT deu para fazer armazém, 13 anos para pagar, com 3 anos de carência. Esse milho não estaria na rua. Esse presidente é muito ruim de serviço. Esse armazém que está aí do lado, isso aí é dinheiro do PT que deu para fazer. Jurinho de 2,5%, com 3 anos de carência e 13 anos para pagar. Agora esse motoqueiro aí, esse presidente motoqueiro, não passa um simples motoqueiro. Exemplo ainda para a nação ainda. Esse cara aí que está falando é um primo do Blairo Maggio, que foi ministro da agricultura, da Dilma e do Lula, se não me engano. Vocês vão me explicar aqui no chat. E é um dos homens mais poderosos com o Blairo Maggio, família Maggio, na área da soja. Ele chama o Bolsonaro de motoqueiro. Não fez nada. Na época do PT tinha juros de 2,5%. As coisas eram diferentes. O que isso significa? Vamos lá. Junta com isso aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. A minha tela. Compartilhar tela. Hoje o dia está, a gente está aqui super. Lula fecha aliança com o líder do agronegócio. Ô meu pai. Aqui. Aqui. Aê. Lula fecha aliança com o líder do agronegócio para ser candidato do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Neri Geller, também que foi ministro da Dilma, mas que relatou o PL que enfraqueceu o licenciamento ambiental. Veja. Não estou falando que o cara é do nosso lado. Se articula com a demarcação de Terras e Dilma. Este cara fechou um acordo e vai ser candidato ao Senado do Mato Grosso com o apoio do PT e o candidato do Lula em Mato Grosso. Porra, de novo o Lula fazendo essas coisas, se juntando com os agrobusiness. Eu não sou a favor de que haja muitas concessões ao agronegócio. Eu não sou a favor da agricultura familiar. Acho que tem que ter um grande investimento no próximo governo. Mas quero dizer para vocês, amigas, amigos e amigas, que no jogo do xadrez eleitoral, isso significa poder disputar o Centro-Oeste e disputar o interior de São Paulo. É um colégio eleitoral muito grande. O interior de São Paulo é um colégio eleitoral de seus 15, 20 milhões de votos. E o Centro-Oeste lá tem, eu não sei dizer exatamente quanto, mas tem Mato Grosso, tem Goiás, tem Mato Grosso do Sul. E também tem números representativos de eleitores. E o PT e o Haddad perdeu muito feio lá nas últimas eleições. Muito feio. Coisa de 7 a 3. Ou até mais. Esse movimento do Lula é o último movimento, o mais recente, para não dizer outro, é o mais recente movimento do Lula na ampliação do seu arco de alianças. Vai criar problemas? Vai. Com quem? Vai criar problemas com ambientalistas, vai criar problemas com defensores da agricultura familiar, mas é um caminho de ampliação para derrotar o fascismo. É possível abrir mão da produção do agronegócio no Brasil? Chegar o Lula ganha e falar, acabou com isso, não tem mais agronegócio? Não. Se isso não é possível, não é então melhor rachar esse núcleo, ter uma parte deles no governo e tentar negociar com essa parte acordos mais razoáveis do ponto de vista da proteção ambiental, da proteção da terra indígena, enfim, da proteção da água que a gente precisa para beber com produções mais agroecológicas, eu imagino que é isso que passa pela cabeça do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Do ponto de vista eleitoral, é uma jogada de mestre. Se o Lula conseguir rachar o agrobísmo, que seja 70 para o Bolsonaro, 30 para o Lula, 75 a 25, ele já sai e junta com o que tem do movimento social e etc. desses lugares, ele sai do isolamento e de um isolamento que poderia provocar em alguns lugares uma tragédia eleitoral para a sua candidatura ou uma derrota bastante razoável. Tudo que a gente não precisa nesse momento é de derrotas. Ah, e tem o Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, onde o agronegócio também é forte. Enfim, Lula movimenta as peças do tabuleiro para além da política pura dos partidos, do jogo dos partidos. Agora ele movimenta para os espaços político-econômicos. E eu imagino que outras coisas virão nesse sentido nos próximos dias em relação a grupos do setor financeiro e industrial. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala ou Vai? Queridas, queridos e querides, mando beijos a todas, todos e todes. E vou olhar aqui se sobrou algum, tem um novo membro, a Ana Santos e o Josinaldo Barbosa, que apareceram aqui, pelo menos, eu não sei se apareceram antes, depois, se o nosso amigo Guilherme colocou aqui para eu destacar, mas enfim. Gente, terminamos um pouquinho mais cedo hoje o Fórum 11 e Meia sem a Adri de Lourenço, que está aqui na minha frente, mas com seus computadores desligados, porque a conexão dela resolveu dar piti. Beijos, beijas e beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho